Congratulations! Yes! Passei na entrevista! A minha meta era aprender a falar inglês pra ganhar em dólar. E eu consegui com a Open English de um jeito fácil e rápido. As aulas com professores nativos me prepararam. E agora eu trabalho de forma remota. Em 2023, domine o inglês de vez. Comece hoje em openenglish.com.